Hoje, como nosso amigo vereador Bruno Lorenzucci citou aqui no início, é comemorado o Dia Nacional do Consumidor. E em forma também de homenagem e preocupação também com os consumidores, que todos nós aqui somos consumidores. Nós protocolizamos nessa Casa de Lei um projeto onde citamos aqui o Dia Municipal do Consumidor. E esse dia será no dia 15 de março. E também, em questão de respeito, gostaria de estar mencionando os membros da Comissão do Consumidor dessa Casa de Lei, nosso presidente da Comissão, vereador Zé do Renascer, nosso amigo Adeilso Duarte Super, que também é membro dessa comissão, e o nosso vereador Bruno Lorenzucci. E falando do Dia do Consumidor, nos chama a atenção em relação ao Procon Municipal. Hoje, a sede do Procon Municipal está ligada ao CINE. O CINE, todos nós sabemos que o aluguel daquele espaço é mantido através do Ministério do Trabalho. E, em 2008, tivemos também a compra do espaço de um terreno avaliado no valor de R$ 450 mil, na rua Coronel Sodré, espaço onde funcionou há algum tempo uma peixaria, logo depois, como bem lembrado pelo nosso amigo vereador Arnaldinho Borgo, esse espaço foi cedido ao Conselho Comunitário de Vila Velha, e hoje nós não sabemos, ao fato, o que está destinado para aquele local. E sabemos que esse espaço é direcionado à instalação do Procon Municipal. Hoje o Procon funciona juntamente com o CINE, como eu já citei, mas nós precisamos, sim, de colocar o nosso Procon na sede que foi destinada para ele, porque é um espaço que foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. E o espaço está hoje ali desativado, a gente pode perceber que a estrutura física dele não está das melhores maneiras possíveis. E protocolizamos também hoje uma solicitação de informações ao Prefeito Municipal, Max Filho, sobre como está aquele espaço hoje. Na verdade, o espaço vai ser ocupado pelo CCVV, Conselho Comunitário de Vila Velha, ou o espaço vai ser, de fato, ocupado pelo Procon Municipal, porque lá em 2008 ele foi adquirido para esse fim. E sabemos também que o Procon Municipal hoje, as pessoas que ali acessam, os consumidores que ali vão em busca de informações ou até mesmo sanarem as suas dúvidas, elas não têm uma certa acessibilidade. Elas têm que ser atendidas juntamente com as pessoas que ali aguardam o atendimento no CINE. Então, fica aqui também a nossa solicitação. E nesse dia que é comemorado o Dia Nacional do Consumidor, nós nos preocupamos juntamente com a Comissão do Consumidor dessa casa e está fazendo as suas observações. E não vou me estender em respeito às pessoas que já estão chegando para esse evento que vai acontecer nessa casa daqui um pouco. e agradeço mais uma vez a paciência de todos que aguardaram.